Como é que é, malta? O meu nome é Tiago e sejam bem-vindos ao meu canal. Bem, como já devem ter percebido pelo título de hoje, hoje estamos a falar de sair do modo automático e passar para o modo manual. E vocês devem estar a perguntar, Tiago, mas porquê é que vamos passar para o modo manual? O modo automático é tão fácil? Vamos passar para o modo manual, ou aprender a utilizar o modo manual da nossa máquina por uma razão bastante simples. Permite-nos controlar todo o aspecto de exposição e todo o aspecto artístico da foto. E a foto é feita pelo triângulo da exposição. E o que é que é o triângulo da exposição? O triângulo da exposição é a velocidade do operador, a abertura de diafragma e o ISO. E eu gosto de dividir isto em duas partes. E são duas partes bastante simples. Características técnicas e características artísticas da foto. Portanto, vamos começar pela velocidade do operador. A velocidade do operador é medida em segundos. É limitada pela vossa máquina. E normalmente, o que é que faz? Faz uma coisa bastante simples. É o tempo que o sensor está exposto à luz. A luz é essencial para a fotografia e sem luz nós não conseguimos fazer fotografia. Portanto, o sensor está exposto durante X tempo. Este tempo é medido em segundos. Ou frações de segundos. Ou segundos, se for uma longa exposição. Mas longas posições nós vamos falar mais tarde. Portanto, o aspecto técnico da velocidade do operador é único e simplesmente o tempo que o vosso sensor está exposto à luz. Uma velocidade do operador lenta, muito tempo exposto à luz. Uma velocidade do operador rápida, pouco tempo exposto à luz. Característica artística. É uma coisa bastante simples. É mostrar ou congelar o movimento. Portanto, vamos fotografar uma ave. A ave está a bater as asas muito rápido. Nós queremos congelar esse movimento. Então, temos que utilizar uma velocidade do operador bastante rápida. Nós vamos fotografar, por exemplo, as nuvens a mexer no céu. Vamos ter que utilizar uma velocidade do operador mais lenta para criar a longa exposição e fazer o arrasto nas nuvens. Portanto, velocidade do operador. O tempo que o sensor está exposto à luz. Característica técnica. Mostrar ou congelar o movimento. Característica artística. A seguir, vamos ter a abertura de diafragma. A abertura de diafragma, o que é que é? Dentro da nossa lente existe um diafragma. Chamemos-lhe a íris da lente. É exatamente como o nosso olho. Ele abre e fecha. E, consoante a luz, nós vamos ter que também ajustar a abertura do diafragma. A abertura de diafragma é medida em F. F1.8, F2.8, F3.5. A maior parte das lentes de Kita 18-55 vem com um F3.5. E vai até um F22, F32, F45, dependendo da nossa lente. A abertura de diafragma é sempre definida pela lente. E uma coisa a terem atenção é que a abertura de diafragma é proporcionalmente inversa. Isto significa o quê? Que um F1.8 não é uma abertura pequena. É uma abertura grande. E um F22 é uma abertura pequena. Portanto, a característica técnica da abertura do diafragma é a quantidade de luz que vai chegar ao nosso sensor. Portanto, quanto mais pequeno o número, mais abertura temos do diafragma, mais luz vai chegar ao sensor da nossa máquina. Quanto maior o número, mais pequena está a abertura do diafragma, menos luz vai chegar ao sensor da nossa máquina. Portanto, número pequeno, abertura grande. Número grande, abertura pequena. Tentei memorizar isto porque é bastante importante e não se vão trocar quando estiverem a fotografar. A característica artística da abertura do diafragma é desfocar o fundo ou ter tudo em foco. Isto significa o quê? Significa a profundidade de campo. A profundidade de campo é aquilo que está em foco na imagem. Por exemplo, nós temos um retrato em que nós queremos a pessoa focada. Normalmente no retrato o essencial é sempre os olhos focados e o resto tudo desfocado, que é chamado boca, o blur do fundo. Como é que isso é feito? É feito através de uma abertura bastante grande. Portanto, um F pequeno. F1.8, F1.2 são aberturas excelentes para fotografar retrato. Se nós queremos, por exemplo, fotografar uma paisagem, vamos querer sempre um F grande. Porquê? Porque nós queremos tudo, desde o primeiro plano até o último plano, em foco na nossa fotografia. Portanto, característica técnica da abertura do diafragma é a quantidade de luz que entra até ao sensor. Característica artística é a profundidade de campo, a área em foco que está na nossa imagem. E por fim temos o ISO. O ISO é o quê? O ISO característica artística não tem muito. Há quem diga que grão na imagem é uma característica artística. Eu, por acaso, gosto de imagens com qualidade. O que é que o ISO faz? O ISO, característica técnica, é a sensibilidade do nosso sensor à luz. Portanto, quanto mais baixo o ISO, menos sensível é. Quanto mais alto o ISO, mais sensível é. ISOs altos, em câmaras principalmente de entrada, vão provocar ruído. Portanto, característica artística seria o ruído na imagem. Como queremos sempre uma imagem com mais qualidade, vamos querer sempre utilizar um ISO baixo, ISO 100, ISO 200. Nisto tudo, velocidade obturadora, abertura do diafragma e o ISO, vai formar o triângulo da exposição. E porquê é que nós queremos utilizar um modo manual na nossa imagem? Para termos o controle completo da parte artística e da exposição da nossa imagem. Nós vamos querer uma imagem bem exposta e uma imagem com a característica artística correta. Isto significa que, por exemplo, vamos estar a tirar um retrato, nós queremos desfocar o fundo. Portanto, vamos colocar um F baixo para uma abertura maior. Nós queremos fotografar uma paisagem. Vamos colocar um F mais alto para uma abertura menor. Depois, temos que definir a velocidade obturadora consoante a abertura que estamos a usar. O ISO, normalmente, eu aconselho sempre a utilizar, nas primeiras alturas, o ISO automático. E a vossa máquina, automaticamente, vai definir o ISO. Mas a melhor maneira para vocês experimentarem isto é pegarem na máquina, sair para a rua, experimentar, experimentar, colocar a máquina no modo manual, definir o ISO que vocês querem, definir a abertura do diafragma que vocês querem e definir uma velocidade obturadora que vocês querem. Na velocidade obturadora, temos de ter em atenção que uma velocidade obturadora relativamente lenta vai provocar terminação na imagem, vai provocar uma imagem desfocada, uma imagem termida. Porquê? Porque é praticamente humanamente impossível nós termos a câmera completamente parada durante 2 ou 3 segundos ou 1 sobre 8 segundos. Há uma regra bastante comum em fotografia que é utilizar a distância focal, por exemplo. Vamos supor que estamos a fotografar a 18 milímetros. A maior parte das câmeras, agora tenho que ir aqui à minha calculadora, a maior parte das câmeras o que é que tem? Tem um crop de 1.6. Isto já estamos a falar muito técnico. O que isso significa? Significa que a maior parte das câmeras, sem serem as full frame, são 1.6 vezes mais pequenas que as full frame. Portanto, as câmeras full frame são câmeras com um sensor de 35 milímetros, que era o filme antigo. As crop, para serem mais baratas, o sensor é mais pequeno. Portanto, nós temos que multiplicar 18 por 1.6 e vamos ter uma assistência focal de 28.8. O que é que isto significa? Vamos arredondar a 29. Portanto, nós, para conseguirmos tirar uma foto sem estar tremida, nós temos que utilizar uma velocidade obturadora, no mínimo, de 1 sobre 30. Se nós descermos abaixo de 1 sobre 30, 1 sobre 25, 1 sobre 20, nós corremos o risco de ter uma imagem tremida. Aqui há máquinas com estabilização do sensor, há lentes com estabilização de imagem. Podemos entrar um bocadinho e tentar baixar um bocadinho mais, mas não arriscando. E é por esta razão que muitas vezes, em fotografia de paisagem, se usa o tripé, que é para nós colocarmos a câmera no tripé. E se tivermos uma velocidade obturadora mais lenta, nós conseguirmos que a imagem não fique tremida. Mas o que eu aconselho e continuo a aconselhar é vocês saírem e experimentarem. Porque experimentam, olham para a imagem, a imagem está muito branca. O que é que significa? Significa que a imagem está sobresposta. Se a imagem estiver muito escura, a imagem está sobresposta. Portanto, uma imagem branca sobresposta, uma imagem escura sobresposta. Outra coisa a terem atenção, que ajuda um bocadinho na fotografia, inicialmente quando passamos para um modo manual, é tentar utilizar o medidor de luz incorporado e ele diz-nos se a imagem final vai sair sobresposta ou sobresposta. Portanto, o ideal é termos mais perto do zero possível. Se subspusermos um bocadinho, não há problema. Porque normalmente a imagem quer sempre um bocadinho mais escura para depois, em pós-processamento, conseguimos puxar um bocadinho as sombras, mas aí já estamos a entrar em mais detalhes que eu irei reservar para um futuro vídeo. Portanto, pessoal, modo manual, bastante simples. Velocidade alteradora, agora recordando tudo. Velocidade alteradora, tempo que o sensor está exposto à luz, mostra ou congela o movimento. Abertura diafragma, a quantidade de luz que chega ao sensor. O que é que faz? Faz com que a nossa fotografia tenha uma profundidade de campo, uma área em foco maior ou menor. ISO, sensibilidade do sensor à luz. O que é que isto faz? Cria grão na imagem, cria ruído. Quanto mais alto o ISO, mais ruído e mais sensível está o nosso sensor à luz. Portanto, é bastante fácil de compreender. Aconselho-vos a saírem de casa, a fotografarem, a mudarem para um modo manual e experimentarem porque é assim que se vai aprendendo. E eu lembro-me quando comecei, eu no início também, opá, esta imagem está muito clara, esta imagem está muito escura, o que é que se passa? E andei a brincar com as definições para trás e para a frente e tentar perceber porque é que a imagem estava assim. E é assim que nós vamos aprendendo. Portanto, eu neste vídeo não vos estou a ensinar a sair do módulo automático nem a dar uma lição de XPTO cheia de termos técnicos em como utilizar o modo manual. Estou sim a dar-vos a base, o fundamento, para vocês mais tarde conseguirem utilizar o modo manual na vossa máquina. E passado um tempo, a vossa máquina vai se tornar uma extensão do vosso corpo e vocês vão chegar a um sítio, já sabem qual é que é a velocidade operadora, já sabem qual é que é a abertura de diafragma, já sabem qual é que é o ISO que vão usar porque depois torna-se tão natural, tão natural, que se torna normal vocês chegarem a um sítio e já conseguirem fotografar sem pensar muito na luz, sem pensar muito nas definições. Vocês chegam tal, tal, fotografa, espetáculo, está uma foto espetacular. E pronto, pessoal, se este vídeo vos ajudou, o que é que eu tenho a dizer? Subscrevam o canal, façam gosto e comentem. Comentem o que é que querem ver num próximo vídeo e eu tento vos responder. Sigam-me também na minha página de Instagram, o Instagram vai ficar aqui em baixo, é atdudebehindthecamera. E se tiverem alguma questão, estejam à vontade para perguntar. Se eu consegui responder, eu respondo-vos no comentário ou posso até fazer um vídeo. Pessoal, espero que tenham gostado e não se esqueçam de subscrever. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho